Agora o bicho vai pegar! Tropa de idiotia, o seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de idiotia, o seguro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de idiotia, o seguro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de idiotia, o seguro de ruer